Olá, eu sou o Alesson, o seu apresentador do programa A Ona da Promoção. Hoje estou aqui com a Dona Mika, Priscila Menotti, e estou aqui com o Zero Um, Natiel. Teremos grandes parceiros que estarão conosco nessa grande trajetória de trazer preço baixo e também em ter atividade aí na sua casa. Ô Pri, o mais importante hoje em dia em épocas de pandemia, em épocas de desemprego, é você ter preço justo. Exatamente, um bom preço. Como você disse, preço baixo. Eu não entendi o preço baixo, eu quis dizer alguma coisa com isso? Não, não, não. Não estou entendendo. Aqui é outra liquidação, Priscila. Quando tem um preço baixo, a liquidação sobe. É claro. Mas a ideia é, eu quero agradecer aos produtores do programa A Hora da Promoção, porque eles relataram hoje aqui com essas duas personagens aqui, pelo grande tamanho que eles têm. Melhorou. Aquele tamanho gigante, tipo de Maguila. Faleceu. Ou seja, que o preço não pode passar de pequeno, Brasil. Tem que ser pequeno. E é por isso... Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. E o Tiel tomou muito tapa na cara. Pô, cara, é de novo, cara. Calma, Brasil. Não é violência. Era o quadro... Ahn... O bofa é violência. E também estamos aqui, como diria a saudosa Hebe Camargo, essa gracinha. Que é a Pri... Não, tá na porrada. Tá lá na praça. Tá montando uma bicuda no computador, cara. Fala, por que essa personagem pra nós reivreir? Ah, ela é tão meiga, tão delicada, né? Tão simbólica, assim. Uma dona de casa exemplar. Adorava que você tá no colo. Pois não? Ela não vai achar que você tá no colo do cara lá na praça? Que isso! Que deselegante! Ela gostava que você tá dobando. Ah, de nada de colo. Não, mas tem um cara lá que pega no colo, né? Ele só me pega no colo pra ir embora. Ah, percebeu que não... Senão ele apanha. Ah, entendi. Entendeu? Eu tô dizendo a verdade, oi. Rapaz! Não obedeceu o negócio ficando bravo. Caralho, maluco é bravo. O Chico lá tá estralando. Exatamente. Falando em estralar, tá estralando promoção que eles programam hoje, gente. Falando em estralar, fala um pouco aqui dessa promoção. Hoje estamos aqui com a nossa parceira, a linha chinesa cosmética. E vai tá em várias... Olha esse pote, maravilhoso. Máscara de hidratar. Ó, eu entro dentro do pote maravilhosamente, gente. Saiu toda hidratada. Que demais! Olha a quantidade que você vai levar pra casa pra um precinho pequenininho. E lembrando que você encontra a linha chinesa cosmética nas maiores perfumarias do Brasil. Atenção garotões de plantão, atenção meninos. Olha, deixa eu falar da The Barbie Up, essa linha de pomada maravilhosa, pomada modeladora, que deixa o seu cabelo perfeito, sensacional. E todos os barbeiros do Brasil estão usando The Barbie Up. Adoro. The Barbie Up, deixa o nachel, você também usa o nachel. É, no cabelo, sim. É com boné, viu? Mas eu não consigo. Muito bom. O que eu tô usando esse boné hoje aqui, sabe por quê? Por quê? Porque o Ale pediu pra usar o boné. Ah, muito bem. Então assim sim, tá vendo isso? E nós estamos todos de preto aqui. O que é que é que é acontecendo com nós, hein? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Que um eu vou tomar na minha vida. Ah, eu quero fazer uma menção aos homens de preto. O pessoal do filme lá, os caras filmam homens de preto. Ou seja, homens de preto. Mas eu não sou homem. Eu não assumo esse B.O. Homens de preto, mas tem a nossa menina de preto. Ah, a nossa. E a verdade é o seguinte também. Não é melhor ruivo, não é? Ruivo. Tudo errado. Não, isso é legal. Ela se emociona. Eu imagino o pobre do trabalhador. Esse pai de família que trabalha tanto armamente. Vai chegar no mercado e vai encontrar um quilo de feijão a 10 reais. É um absurdo isso. Mas você é quem vende barato? Quem vende barato é o Atacadão. O Atacadão é um lugar de comprar barato. Está lá na Avenida do Estado, número 5200, na Vila Metalúrgica, em Santo André. E lá tem preço baixo de verdade. Atacadão é preço justo e preço... Pequenininho? O ano inteiro. Olá, eu sou o Alesson, o seu apresentador do quadro A Hora da Promoção. Hoje eu estou aqui no Atacadão Santo André, aqui na Avenida do Estado, número 5200, trazendo para você as melhores ofertas. Porque Atacadão, Atacadão é um lugar de comprar barato. É com vocês daí do estúdio. E se você quiser ter a sua marca, a sua empresa, a sua indústria aqui no programa A Hora da Promoção, vamos passar para você o endereço da página, vamos passar para você o telefone e vamos também da oportunidade de você ter, imagina aí, 01, imagina aí, a nada mais do que a Dona Nica, aí no seu comércio, chamando o seu cliente para pagar barato. Agora eu quero falar da Sempre Mais Veículos. A Sempre Mais Veículos está localizada na Avenida São Miguel, número 8630. Você que quer comprar um carro, você que quer trocar um carro, você que não aguenta mais... Olha, ninguém merece, você vai levar a namorada para uma festa, daqui a pouco o carro apaga, você vai pedir para a namorada empurrar o carro. Não, não dá certo, gente. Depois vamos passar logo a pessoa. Não, depois... Vamos passar logo. E tem mais, viu? Lá, você com score baixo consegue aprovar a ficha. Eu vou aprovar. Lá, se você tiver um carrinho que não aguenta... Existem pessoas hoje que estão em um relacionamento sério. Aí ela põe lá, estou em um relacionamento sério, é como mecânico. Certo, tá bom. Existem mulheres que às vezes elas separam do marido, achando que o marido está traindo ela. E na verdade, o relacionamento dele é com o mecânico. E cara mais engraçado. E tem mais, lá você tem carros nacionais, carros importados, lá você tem carros populares. Ah, e deixa eu dar um toque para os motoristas de aplicativo. Atenção, Uber, atenção 99. Você que está cansado de pagar aluguel de veículo. O aluguel de veículo hoje está custando em média de 1.200 a 1.500 reais. Muito carros. Na Sempre Mais Veículos, você tem carro 2019 a partir de 1.199 a prestação. Está na hora de você sair do aluguel de veículo. Corre lá. Está lá, você compra o seu carro. Esse é o programa A Hora da Promoção. E na Hora da Promoção tem preço baixo, tem qualidade, tem economia e tem grandes parceiros também. Ah, tem a Kuiper Fumaril Shopping da Beleza. Está localizado no centro da Itacoaxetuba, na Praça João Alves, número 37. Você não pode deixar de ir lá conferir as melhores ofertas. Deixa eu falar também da Aquaflora. Aquaflora é a linha de 12 metros que traz os melhores resultados para os seus cabelos. A linha sensacional tem o Elixir e tem também a linha Light que vai tratar os seus cabelos, deixar os seus cabelos maravilhosos e dar mais usabilidade à escova progressiva. Fátima, queridinha, estamos aqui na Hora da Promoção, estamos esperando você, tá bom? E deixa eu dar um toque aí para o pessoal da Bioestratos. Ô Luiz, ô Ninha, olha, a Hora da Promoção está esperando vocês aqui com o parceiro da gente para anunciar aí a linha Chetak Plus, a linha Pimenta da Bioestratos e outras linhas maravilhosas, viu? Pessoal, então é o seguinte, preço baixo, qualidade e economia é na Hora da Promoção e tem também a Grift. A Grift é a marca de make sensacional do nosso amigo Flávio. Gente, ó, é o seguinte, vamos finalizar o programa por hoje. Não mereço isso. Tá sensacional e você que está daí, olha, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você ter notificações e que você continue mandando a ideia para os seus amigos, seus colegas, seus parentes. Se inscreva, se inscreva, se inscreva muito no nosso canal. Legal! Valeu, galera, e até a próxima na Hora da Promoção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho